A Anvisa aprovou mais três novos testes para detecção da Covid-19. Já são 11 testes direcionados aos serviços de saúde. Com a estimativa de crescimento de casos suspeitos do novo coronavírus, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu dar prioridade ao estudo e análise de medicamentos e insumos que ajudam no combate à doença. A priorização da análise de todos os processos relacionados a produtos para diagnóstico, o que é fundamental, do Covid-19 e outros agentes causadores de infecções respiratórias. Para aumentar as alternativas de diagnóstico de infecção pelo coronavírus, a Anvisa aprovou mais três novos testes. Com isso, já são 11 testes aprovados pela agência desde a semana passada. Nove deles são testes rápidos, com resultados de até 15 minutos. Nenhum tem oferta direta ao consumidor. O material é direcionado aos serviços de saúde. A Anvisa também autorizou a comercialização em todo o país do álcool líquido 70% em embalagens de até um litro. A comercialização do produto estava suspensa pela agência desde 2002 por histórico de queimaduras. A medida vai durar 180 dias e tem o objetivo de aumentar as opções de higienização dos brasileiros durante a crise do coronavírus.